Infelizmente, esse apoio não está a ser refletido na faculdade, infelizmente. Sinto que alguns professores que se calhar já me conhecem, que às vezes apoiam mais um bocado e perguntam se está tudo a correr bem, mas existem outros que não conseguem perceber esta nossa posição enquanto atletas e estudantes simultaneamente. E no nível em que eu estou, em que já treino todos os dias e depois no curso em que estou, acho que não tenho o apoio que devia ter.